Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Origins, esse jogo que, mano, a gente tá revisitando depois de tanto tempo pra poder fazer tudo o que ficou faltando, né? E, galera, nesse vídeo eu quero trazer pra vocês um farm de XP e também de fragmento de estrela, cara, que vocês vão precisar pra poder upar todos os equipamentos do Baiacão até o nível máximo. Tá funcionando hoje, né? Em 2021, tá? Não corrigiram isso, tá funcionando. E eu não sabia! Ontem eu estava numa live com a galera, numa live, inclusive, né, pra isso, pra poder tá upando o personagem, e um maninho, acho que é Paulo o nome dele, se eu tiver errado, perdoa eu aí, maninho. Ele comentou, pô, Kalil, faz isso, 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 isso aqui que você vai ver que vai dar bom. E, galera, deu muito bom! É XP infinito e os fragmentos também. Tá, deixa eu explicar essa questão dos fragmentos, mano, ó. Aqui em equipamento, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, nós temos a lâmina oculta, a aljava, nós temos aqui a luva, a braçadeira, peitoral e bolsa de ferramentas. Cada um deles tem diversos gominhos, tá vendo? Isso aqui é nível de criação de cada um deles. Pra você poder fazer, né, melhorar eles até o máximo, você vai precisar o quê? Desse carinha aqui, ó, vários recursos, né, mas também isso aqui, ó, fragmentos de uma estrela, minério meteórico, um metal muito raro enviado pelos deuses, somente encontrado no Vale dos Reis. Ou seja, você precisa ter a DLC, a Maldição dos Faraós, beleza? Sem a Maldição dos Faraós, não vai funcionar, porque é na região, né, da DLC que isso acontece. Bom, vocês virão... Deixa eu vir pra cá, mapa... Ó, aqui nós estamos em Habsett. Deixa eu aumentar aqui. Na tumba do Ramses, tá? No Vale dos Reis, você vai ter várias tumbas, tá? E uma delas é a do Ramses. Quando você chega aqui, você vem exatamente pra esse ponto aqui embaixo, ó. Vale dos Escorpiões. Vale dos Escorpiões. Por que Vale dos Escorpiões? Bom, nem preciso falar muita coisa, né? Se você olhar ali embaixo, ó. Tem quatro crianças brincando. Olha lá. Duas ali. Uma aqui. E uma lá pro fundo, ó. Tá vendo lá? Esses Escorpiões, eles dropam aquele fragmento de estrela. Sem contar o XP que eles dão. Acho que é 95, 100 de XP. Beleza, cara. Chegando aqui, o que você vai fazer? Bom, o básico. Ir lá e matar os bichos. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu tô jogando no nível máximo. Pesadelo. Mas pra vocês vão ser mais fácil, caso vocês estejam jogando no nível padrão. E, ó. Tá vendo lá, ó. Dois fragmentos de estrela. Tá vendo ali? As flechas, o casco de escorpião, pá. Beleza, lá. Fragmento. Falta o último lá. Vamos lá. Beleza. Matou os quatro, galera. Aqui que entra o esqueminha. Mano, você vai entrar nas missões. Beleza? Entra em missões. Vai lá embaixo, nas missões concluídas. Ok? Vá na primeira missão, lá em cima. Não importa qual ela seja. E tá vendo lá embaixo? Recarregar objetivo da missão. Vai lá. Faz isso. Calil, vou perder meu save? Vou... Nada, cara. Não acontece nada. Relaxa. Fez isso. Olha o que acontece. Os escorpiões estão aqui de novo, velho. Tá vendo lá, ó? Estão aqui de novo. Basta você ir lá, matá-los e ficar repetindo isso quantas vezes você quiser. Pra ganhar XP e também os fragmentos. Olha o XP lá subindo. Olha lá. 90 de XP. Mais 5. 95 de XP. 4 fragmentos de estrela. Praticamente 200 em cada 2. 200 XP, né? Ó. E é o único jeito deles dar respawn, pessoal. Eu já tentei sair do vale, entrar de novo, resetar game. Eles não voltam. Mas dessa maneira que eu mostrei pra vocês, voltam. O Paulão andou muito bem na live de ontem, mano. Ó. Beleza. Matou todo mundo? Vai lá de novo. Missões. Lá embaixo, nas missões concluídas. Vai na primeira missão lá em cima. Recarrega o objetivo da missão. Olha lá, mano. Tá lá de novo. E assim você vai, cara. Foi dessa maneira que a gente ficou upando o personagem ontem na live. E melhorando todos os equipamentos do jogo, cara. Foi de boa. A gente ia sofrer, demorar pra caramba. O cara chegou na live e falou, Calil, faz isso, isso, isso. Que tá funcionando. E dá bom. Em pleno 2021, caras. Então vocês podem testar aí. Que tá super de boa. Beleza? Pessoal, dica rápida pra vocês. Qualquer dúvida, dá um toque aqui nos comentários. Beleza? Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E no Instagram. Pra participar dos sorteios. Que, aliás, tá rolando sorteio lá, mano. Os links, todos na descrição. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau.